Se prepara Vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As banhadeiras não dão pra encarar As banhadeiras não dão pra encarar Bota o futebol, a tia com caranel Bota o banheiro pro meu celular As banhadeiras não dão pra encarar Bota o futebol, a tia com caranel Bota o banheiro pro meu celular A gente não para Ela vem sendo assada Ela vem sendo assada Ela vem sendo assada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Hum, escudiu